Quem botou a panela no fogo? Nunca nem vi. Graças a essas três palavrinhas, Drume nunca entrava pelo cano. Quem rasgou esse banco? Nunca nem vi. Quem foi que deixou a minha moeda aqui na calçada? Nunca nem vi. Quem derramou o mingau? Nunca nem vi. Acredita que foram as primeiras palavras que ele disse?